Pô, não ficou ruim a mira não, hein, chat Ficou pequenininha, ó, meu ADS tá bonzão, mano Deixa eu ver se eu consigo mudá-la mais pra trás, se melhora um pouquinho Gostei da mira aqui Ah, tampa mais minha visão assim do que de outro jeito, hein, chat Eu não sei pra recoil, mas, mano Não, é que daquele jeito ela vai tampar mais o cara, né Aqui o fato do círculo do meio tá um pouco maior Vai facilitar minha visão dos malucos A gente vai fazer o tiritira Sabe o que é o tiritira? Tiritira é o dar o tiritira a cara Esse é o nosso plano nessa run Esse é o nosso plano nessa run Tiritira Pô, tô de laser nessa arma? Caralho, como assim? Vou usar, porra Eu nem sabia que eu tava de laser nessa arma Essa arma aqui tá full hipfire, hein, mano Às vezes eu vi um cara aqui, toda treta, ele fazia isso aqui Quando ele chegava nos inimigos dele, ele fazia isso aqui, ó E agora eu tô entendendo o porquê, ó Porque a mira fica meio que na altura ainda, ó Ele tava fazendo de meme, mas será que funciona essa força? Será que você tira melhor? Eu posso focar a minha cabeça Minhas ideias em fazer, tipo, conteúdos diferentes Opa, opa, opa Beleza, não esquece Caralho, esse aqui foi ruim, mano Esse maluco não atirou em mim, mas nem Com muito tempo E eu dei muito tempo de atirar em mim Pela puta, quem tá fazendo esse barulho? Goa, 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 goa Então, papo é que eu nem... Eu cago um pouco pra arma desse cara aqui Esse é o papo, mas Eu quero os cartuchos dela Porque normalmente esses malucos de VPO Eles vêm com munição BS Eles vêm com munição B, na real Nem, às vezes, nem a BS em cima, mano Só de ser uma muniçãozinha B Quer ver, ó Não é a P O meu chão não é tão grande, não Então eu vou tentar pegar as latinhas que valem mais Mano, eu não pus fone Eu tô vendo que eu tô escutando os bagulhos esquisitos Não tá muito claro Eu tô, tipo, escutando uns negócios muito longe Puta, sem fone eu não escuto passo, mano É que esse mapa aqui é de boa pra escutar, mas caralho Que vacilo Eu não posso cometer esse erro não, mano Toma cuidado Correntinha de ouro, mano Correntinha de ouro Sério, louco Ouro, ouro Dezoito quilates Imagina, mano Dezoito quilates, velho Eu tenho um quilate e já fico louco Que é o Buddy Caralho Filho da puta, mano Ó, essa arma tá boa pra caralho Mesmo sem o cano Se tivesse um caninho pra controlar o record Ela tá melhor Mas tá boa, mano Eu vi um maluco na visão periférica, tipo Cê é louco Quase tive um infarto agora Oh yeah Duas correntinhas Dourada Dezoito quilates Sem piada ruim agora Vamos ver se a gente acha a bateria de carro Se não é circular por fora Caçar os últimos Nos skebs Sai fora Outro lugar não é aqui Pichu queria muito saber o spawn dessa bateria Eu não sei de cor, mano Eu odeio o fato de eu não saber de cor Sempre que eu tô com os meninos A porra da bateria aparece No mesmo lugar Eu já peguei a bateria E eu, mano Não lembro de onde fica essa bateria do caralho É tipo um psicopata Só mata por prazer Não, mata Porque eles tão colocando minha vida em risco Mas não dá, mano Lutear esses caras, mano Sempre dá merda, velho Cê mata um maluco desses Cê vai lutear Já tem uns maluco em cima de você lá Esperando você Esperando você ir lutear, tá ligado? Cês malucos Mano, eu tô morrendo bem menos Desde que eu amenizei em lutear os skebs, tá ligado? Depois eu passo limpando eles, mano Mas, mano Nossa, sem pressa nenhuma pra lutear Tudo dá tru Eu morri muito nesse jogo já Luteando cadáver, mano Cê é louco Atrás do fogo fica aí Obrigado, Fábio Acho que então eu sei Qual a prateleira que é Aquela prateleira que cobre a visão Do fogo, né? O lado O lado que não O lado que tampa o fogo É isso? Ô, foda, mano É que Tarkov agora é isso, tá ligado? Ninguém mais tem medo do jogo, não Então os caras Ouvem barulho de tiro Eles vão pra cima, tá ligado? E é nessa treta Que a gente se ferra, mano Eu saio Eu saio, eu saio, Americon Caralho Matei, hein? Só os bracinhos levantando Eu acho que eu matei Isso eu tô indo Porque esse é player Matei Beleza Beleza ZB014 Essa chave é boa pra caralho Ai, não sangro Isso era player? Isso era player Caralho Isso foi um susto, mano Caralho Mas ficou bem, mano Vai embora Embora que eu tô fudido Velho O loco me trollou Esse maluco me assustou muito, mano Caralho Ah, minha saída é railway Eu tô loucão, mano Para de jogar comida e bebida fora Se não for levar Come pra aumentar o metabolismo Mas você viu que eu tava Tipo, em campo aberto E que eu precisava Lutear o maluco Agora fudor Agora eu vou morrer Morrei nem sei da onde, mano Tipo, mano Mano, eu tava em campo aberto Do Tiano, tá ligado? Não tem como parar Pra comer o bagulho ali Ali tem que ser Decisões rápidas Tem que bater o olho Pensar o que você pode Substituir facilmente E jogar os bagulhos fora E pegar, caralho Sorte do cara é ruim, mano Sorte do maluco é ruim Era pra eu estar morto agora Porque até agora Eu nem sei de onde estão Vindo esses tiros, velho Nossa, agora foi, mano Agora eu vi a morte Moleque, eu cheguei a ver Uma bala passando Na minha frente O traçante da bala Passou no meu olho Você é louco, cuzão Pior que eu fiquei com medo De correr nessa direção Porque eu pensei Que o cara estava aqui, tá ligado? Mas não Ele tava, tipo, no outro canto Do bagulho Provavelmente ele tava lá Pela própria passarela Que eu matei o maluco Foi alguma coisa por ali, tá ligado? Tudo porque eu tentei Extrair no lugar errado Seu lugar não é aqui Não é aqui Esse jogo é beta ainda, né? Ele é beta, mano Ele tá na beta Versão 0.12 Eu acho meio meme Pra ser honesto Porque o jogo tá muito avançado Pra ser considerado Um 0.12 Mas tudo bem, né? Vamos ver se o Coco Lançar nova instem Se eles batem pelo menos O 0.2 Então, sabe por que Eu não tô colocando A outra arma dobrada Na mochila? Porque caso dê alguma treta Aqui ainda Eu prefiro puxar Aquela casinha Que tá na minha mão Do que a VPO Que não dobra Se der alguma treta Pum, puxei Ela já tá no full alto É isso, mano Eu vou rasgar Qual o seu local Favorito até agora Aqui no jogo Cara, eu tô gostando Muito de fazer o Woods O Woods é uma run Bem legal de fazer E... Talvez hoje Seja a run Que eu mais gosto Seja o Woods, mano Customs é o clássico, mano Funciona bem pra caralho Eu acho que customs É muita cara do Tarkov Assim, é um mapa, mano Com vários ambientes Com trocação É meio loucura Você tem sniper Você tem, mano Treta no meio Você tem boss Você tem granada Então eu acho Eu acho que Mano Customs é um mapa Muito a cara Desse game Então eu acho que São os meus mapas favoritos Ai, mano Mentira Que eu esbarrei nesse arame Eu souber minha sede Fome Tá suave Cara, eu ainda Eu acho que falta um Skeve, hein Chat Sad story Mas eu acho que Eu vou embora, mano Faltava Faltava Se tem alguma coisa Se tem alguma coisa Se tem alguma coisa Vamos embora Chat Independente do que aconteça Agora daqui pro final Dessa raid Estamos nível 20 Yeah, baby Chegamos Não acreditam nisso, mano? Nível 20, heart zone Nível 20, raid Flea market A gente vai pro flea market Mano E aí Eu vou pro flea market Meu parceiro E aí a gente vai Primeira coisa Vai ser fazer o lava Bom, agora eu preciso de dinheiro Mano, agora O nosso objetivo Em escape from Tarkov É ganhar dinheiro Não tem outras palavras É ruxar Pegar bagulho Fácil de vender E sair Entrar Pegar dinheiro E sair, mano Agora a gente precisa Farmar dinheiro, chat É isso Se a gente bater nível 20 Agora mesmo Que é o que eu tô achando Que vai acontecer A partir de agora A gente vai jogar 100% focado Em ganhar dinheiro E upar o nosso hideout Porque o hideout A gente pode upar Com itens Que a gente compra No flea market A gente já tem Placas de vídeo guardadas Primeira coisa Que eu vou comprar Vai ser A caixinha de pólvora O potinho de pólvora Que a gente já vai construir A nossa caixinha de munição A gente pode fechar Os hot rod também Pra comprar a caixinha de comida Então a gente não vai mais Passar perto Com espaço de munição Nem de comida E é isso, mano E farmar Farmar hideout, mano Caralho velho Caralho velho Não é aqui Tchau 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 Tchau